Programa de Volmir Amado, o governador do presidente Lula em Goiás. Os pais incentivavam muito os filhos a que estudassem e também eu. Meu primeiro curso foi o de filosofia. Depois eu fui andando, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado. E foi assim que eu cheguei aos dias de hoje, com 37 anos como professor, com 28 anos de gestão e 19 anos, quase 20, como reitor da universidade. Eu saí do Rio Grande do Sul aos 17 anos de idade e aqui foi o lugar que me acolheu. Foi aqui também que eu percorri os caminhos da profissão. Foi aqui que eu encontrei uma goiana e me casei 33 anos atrás. Temos nossos dois filhos. Este se tornou o estado do meu coração, marcou a minha alma e é pelo qual eu quero dedicar a minha vida. Fui recebido pelo Papa Bento XVI e dele recebemos o título de Pontifícia Universidade. Isso significou um reconhecimento internacional. Criamos o maior centro de convenções do estado de Goiás. Eu sou o candidato com maior experiência de gestão. O Volmir vem compartilhar em nossa casa comum Louvado seja o seu trabalho Que dá oportunidade pra ninguém ficar de fora Somos todos irmãos, ninguém mais vai ficar pra trás É por isso que, junto de Lula, presidente do Brasil, eu quero ser governador de Goiás. E pra isso, eu conto com o seu voto. O Volmir foi reitor e me ajudou a fazer o ProUMI, programa que colocou 2 milhões de jovens no ensino superior. Quero, com a ajuda do Volmir, colocar Goiás no estrito do desenvolvimento com muita inclusão social. Por isso, vote 13. Vote VOMI, governador.